Pode parar de fumar. Por quê? Tá ruim, ó. Calma. Aperta aí mesmo. Só com oitão. Tô porra. O que tava escrito lá? Não é? No 500 CFM2? C2? Não, C4? Oito e o quê? Oito e o sete? Oito e o sete. 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 Certeza. Certeza. Já pegou o que tinha dentro da maleta? Já. Calma. Atira mesmo, por favor. Vai contar o tempo que você fica com o braço e parou. Certo. 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 Eu vou perguntar pra véia Pergunta ali Ô véia Pergunta da Pati se o Guilherme pode dormir aqui hoje Tô quase feliz, não fica tão feliz, não fica feliz Não fica assim, tô meio cansado Por causa da minha cabeça Ó, sem virar o negócio Deu uma cabeçada bonita É, pousar, faz Posar aqui Eu vou perguntar Ó, tua vida parece uma lâmpada Ela me conta que ela fica olhando pra cima Ainda bem que as enfermeiras são cegas Não, porque ela não consegue tirar aquela distância de você Só ela não tava com o relógio Não vou dormir mais por uma semana Você fica com medo Por quê? Não, cadê? Não, cadê? Você gosta e não gosta de mim, né? Você já tá quase terminando a parte do hospital Só deu oito minutos Não, aí já tem outra parte do hospital Qual? A verdade é que está demorando A verdade é que está demorando Por que você não adiciona o jogo do cartol, é massa? Jogo o quê? Do cartol. Jogo de carro. Sabe qual que é o nome do primeiro carro que você começa? Quinto. Não é verdade? É tipo uma Brasília. Dá pra você ir aumentando, dá pra você colocar no adesivo de caveira. O que acontece você ficando preso no meio, na metade dessas coisinhas aí? Ela não fica preso. Não, mas você fica assim, parado, assim, os negócios não tem pra ser no meio. Ela não prende, eu não. Tipo assim, você fica no meio, ó. Aqui tem uma coisa que fecha, aqui tem outra. Você fica no meio, assim, ó. Não no meio das coisas que fecha, entendeu? O que acontece com você? Acontece lá, não tem como ficar assim. E aí, vamos lá. Beleza? O quê? Vamos lá, velho. O que você está fazendo? Abrindo a passagem pro outro mundo. Mas por quê? Porque na chave. É pra passar aqui outro mundo. Pro mundo, com... Pronto. 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 Obrigado.